Então, vamos embora para a Suíça? Bora! Bora! Então vá, diz assim... Lajinha, vamos embora para a Suíça! Lajinha, vamos embora para a Suíça? Não, não é? Lajinha de Estado! Lajinha de Estado! Bora! Lajinha! Vamos embora para a Suíça! Bora! Lajinha de Estado! Lajinha de Estado! Começava a falar hoje, está aqui ainda! Eu levo as azeitoras, os fueixos e o pão Um sábado, outro beijos e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a choriza Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça! Eu levo as azeitoras, os fueixos e o pão Um sábado, outro beijos e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a choriza Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça! Viram? Vocês as palminhas! Vamos lá! Vamos para a Suíça! Vigou ao imigrante esta linda canção Com a terra distante, saudades no coração Há também um sorriso que eu vou se alegrar Portugal é um paraíso que tiveram o que deixar Eu levo as aceitoras, os poejos e o pão Um salto com torreiros e o meu acordeão Levo também um pompi, a faca e a chouriça Eu levo as aceitoras, os poejos e o pão Um salto com torreiros e o meu acordeão Levo também um pompi, a faca e a chouriça Eu levo as aceitoras, os poejos e o pão Um salto com torreiros e o meu acordeão Levo também um pompi, uma faca e a chouriça Digo ao imigrante, desta linda canção Com a terra distante, saudades no coração Há também um sorriso que eu vou se alegrar Portugal é um paraíso que tiveram o que deixar Eu levo as aceitoras, os poejos e o pão Um salto com torreiros e o meu acordeão Levo também um pompi, a faca e a chouriça Vou fazer ao caminho, vou embora da chouriça Eu levo as aceitoras, os poejos e o pão Um salto com torreiros e o meu acordeão Levo também um pompi, uma faca e a chouriça Vamos fazer ao caminho, vou embora da chouriça Vamos! Vamos para a chouriça! Eu levo as aceitoras, os poejos e o pão Um salto com torreiros e o meu acordeão Um salto com torreiros e o meu acordeão A vaca e a toriça Prazer ao que é vindo Vou embora para a toriça E levo as azeitosas Os coetos e o pão Um saco com o beijo E o meu acordeão Vendo também o confio A vaca e a toriça Prazer ao que é vindo Vou embora para a toriça E levo as azeitosas O eixo e o pão Um saco com o beijo E o meu acordeão Vendo também o confio A vaca e a toriça Prazer ao que é vindo Vou embora para a toriça E levo as azeitosas O eixo e o pão Um saco com o beijo E o meu acordeão Vendo também o confio A vaca e a toriça Vou fazer ao que é vindo Vou embora para a toriça E o meu acordeão Vendo também o confio A vaca e a toriça Vou fazer ao que é vindo Vou embora para a toriça Eu vou embora para a toriça Tchau, tchau.